Em Governador Valadares, o Banco de Empregos disponibilizado pelo município está com mais de 400 vagas em aberto. Sem contar as oportunidades, não há a unidade de atendimento integrado da cidade. Quem se qualifica vê as chances de ter a carteira assinada. Aumentar a reportagem é do Miguelzinho Brás. São mais de 400 vagas disponíveis no Banco de Empregos de Governador Valadares. As empresas estão correndo atrás mesmo de pessoas que queiram trabalhar. Então, através da parceria do Banco de Empregos, a gente está fazendo uma publicação média semanal de 400 a 500 vagas. Entre as vagas anunciadas, 230 são para operador de telemarketing, 50 para vendedor, 10 para gerente, 10 para operador de caixa, 10 para embalador, 7 para motorista de ônibus. As vagas também são para as pessoas com deficiência. No Cine Uai da cidade, também há 95 vagas que precisam ser preenchidas. A maioria para o primeiro emprego. Hoje a gente tem mais de 90 vagas disponíveis aqui no Cine, né? Da Uai de Governador Valadares. E muitas dessas são primeiro emprego. Então, primeiro emprego, tem muita vaga para PCD também. Qualificação quando pede, geralmente é um curso técnico. É mais para o comércio mesmo da cidade, né? Nossa cidade hoje é muito voltada para comércio. Mas, assim, temos vagas para várias áreas. E para que a pessoa seja ainda mais preparada para o mercado de trabalho, as empresas contratantes oferecem qualificação. Nós temos para todos os níveis. Inclusive, nós temos, essa semana, nós temos vaga para biomédico. Nós temos vagas para gerente. Nós temos, essa semana, 10 vagas para gerente de todos os níveis. Setor bancário, setor comercial de supermercados, gerente de vários níveis, né? E a gente também tem até aquele que ainda não completou nada. Inclusive, nós temos várias vagas para atendente de telemarketing, que é para pessoas a partir dos 16 anos. Ou seja, quem está em busca do primeiro emprego está na hora. Várias empresas hoje, elas sabem a importância de capacitar seus colaboradores. Então, a maioria das empresas hoje fornece essa capacitação para os colaboradores. Nós mesmos aqui da UAI fazemos esse trabalho. Os interessados em conferir todas as vagas podem acessar o site da Prefeitura de Governador Valadares. É o valadares.mg.gov.br e clicar na aba Banco de Empregos ou as redes sociais. No caso da UAI, a unidade de atendimento integrado da cidade, é só acessar o site ou ir pessoalmente à unidade que fica na Avenida Doutor Raimundo Monteiro Rezende, número 330, no centro. A UAI fica ao lado, ao lado do Shopping da Cidade.